Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Vem conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Mas só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conta minha vida E eu sei que é tudo O meu sonho, diga quem é você Oh, linda, só você me fascina